Vamos lá pessoal, vamos lá pessoal, acho que um dos TAFs mais horríveis que eu já vi, vídeo né, sobre TAF até hoje, em 2014, lá em Patos, olha só, rapaz aí já mal consegue passar a primeira barra, não valeu praticamente, não valeu com certeza, olha os joelhos, pode flexionar os joelhos. Tu consegue, joga as pernas, o pessoal falando ali, a mulher falando, ensinando o rapaz a fazer barra, ele fazendo sinal negativo de que não dá, que não consegue, olha lá, fica se debatendo, incrível né pessoal, incrível, incrível, como o pessoal chega mal preparado, perde uma oportunidade da vida, da vida do cara, o cara perde ali numa barra, numa barra, é brabo né. É demais, agora a gente vai ver um segundo aí, como não dá pra ver bem os pés, né, das pessoas aí, dos candidatos, parece que amarraram peso nas pernas, não pode ser, olha o que acontece com esse candidato. Olha lá, olha lá, olha lá pessoal, o cara não consegue sair do lugar praticamente, ficar muito longe da barra, mas muito longe da barra, mas consegue, meu Deus do céu, cara, um cara bem ali, um cara, o cara não tá obeso, não tá nada, olha lá o cara, olha o cara saindo lá, pô cara, inacreditável, seriamente, né, não dá, não dá pra acreditar, falta de preparo, às vezes que o pessoal chega também, né. Aí não dá, aí não dá, o cara tenta ajudar, mas fica difícil. Bom, olha só, pior barra que eu já vi na minha vida agora, olha lá. Eita, que isso irmão, não treinou não, hein, falou ali, não treinou não, pô, precisa, meu Deus, que isso cara, a barra do cara, meu. Meia linda, sai cumprimentando o outro, o outro tava rezando, se vocês voltarem o vídeo, esse de branco aí, ó, tava rezando ali, tava assim, ó, tava agonizando. Tu imagina, tu vê três caras fazer aquilo, tu sem confiança nenhuma, olha lá, olha lá, olha o joelho, joelho lá no pescoço. Já era, já era, agora é só, só esperar largar a barra, pessoal, só esperar largar a barra. Vamos preparar, hein, pessoal.